É agora. O momento do Joe provar o seu valor. Vambora, Joe. Você consegue. Tudo bem, garotos. Estão prontos? Esperem o apito. Joe Connolly, engole seu medo. A coragem corre pelas veias dele. Em face do perigo, ele se engue para o desafio e prova que pode... Joe Connolly, isso é treino de rugby, não de UFC. Ué, mas eu... Para o vestiário, agora. Você viu aquilo? Vi, eu vi a coisa toda. Caramba, que loucura. Você viu aquilo? Você devia ter visto, foi incrível. Que loucura. Pois é, Bruno. Que violento. Olha ele aí. O senhor violência em pessoa. É o quê? É verdade que o senhor Gale teve que te arrancar de cima dele? Joe não consegue entender o que é, mas alguma coisa está errada. Não acredito que perdemos essa. Violento. Muita violência. Psicopata. Cara, você bateu no Jim Jackson. Aí ele entendeu. É um engano. Um engano que Joe precisa corrigir. É verdade, eu bati no Jim Jackson. Você sabe que o Joe Connolly bateu no Jim Jackson? Joe Connolly? Ele é doidinho. Eu vi tudo. O Jim ficou tão envergonhado que foi pra cá. Decisou de quatro professores pra parar ele. É uma briga. O Joe tá bem? É claro que tá. A mole gata disse que ele é faixa preta em Kung Fu. Soube que ele bateu tanto nele que ele foi sugado pra outra dimensão. Au! Não me viu, não? Joe Connolly? Desculpa. Desculpa, querido. Desculpa, querido. Já acabou. Como é que é? Mas ele acabou de pegar... Ah, valeu, cara. Mandou bem, Joe. Até as garotas tão impressionadas. Te falei. Pela primeira vez, Joe Connolly sente que poderia dominar o mundo. De repente, nenhum desafio é grande demais. Será que alguém pode abrir isso? Eu posso. Você é o meu herói, Joe Connolly. Nenhuma realização está além do alcance dele. Você só pode ser o executivo-chefe desse negócio se você me vencer numa queda de braço. Chefe executivo de negócios. E por fim, Joe poderia acertar umas contas antigas. Foi você quem bateu no Jim Jackson? É. É isso que acontece quando se mexe com o Joe Connolly. O Jim é meu primo.